Hoje chegou o dia pra ver se realmente Nicolas terminará de cumprir o seu desafio. Se Nifrolas conseguirá a sua grande fruta bolhada, Zero Books. Então, mano, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Estamos aqui hoje dando início a mais um episódio da nossa série de Minecraft Rei Pirata. A nossa série aqui no Bloxfrit, onde eu e Nicolas estamos vendo quem se tornará o rei dos piratas. Cara, Nicolas não sabe muita coisa, então eu tô ensinando ele e bagulho doido. E Nicolas? Oi, fale comigo. E aí, e aí, como é que foi? Primeira parte concluída? Mágica concluída. Ah, então você tá assim, se exibindo. É claro. Eu fui bem, tem que me vangloriar. Então, deixa eu fazer a pergunta verdadeira. Que level o senhor está? 240. 240? Tá pega. É, vai brincando. Esse aí o pô, hein? Esse aí o pô. Eu falei que não ficava pra trás. E se eu falar pra você que eu tô 500? Aí eu não acredito. Você é 200 que você não acredita? Absoluta. Mentira, eu tô level 200. Sou uma pessoa honesta. Você usou algum XP dobro? Não. Eu sou honesto. Aham. E onde você tá, assim? Só pra mim saber. É, eu tô embaixo da ilha de nuvem. Como assim? Você tá onde tem a água? Você tá no barco? É. Você tá na minha Ferrari. Tá fazendo o quê? Eu queria fazer um desafio pra você, Nifrolas. Qual desafio? Um X1. Bora. Eu tô 40 levels abaixo de você. Então vem, vem. Aqui, ó. Nessa ilha. Vamos. Na ilha aqui, ó. Aqui embaixo. Valendo. É de X1 de corrida, não? Não. X1 de PVP. Bora. Vai. Bora. Vai, então. 3, 2, 1. E valendo. Peraí, tá dando dano? Tá. E aí, Nicholas? Tudo bem? Oh, que isso? O que foi? Respira, João. Respira. Ele deixou sem vida. Não morrei. E aí, Nicholas? Tá suave, papai? Tá complicado. Acho que alguém foi pro Beleleu. Acho que alguém foi pro Beleleu. Você tem a capa. Ah, porque a capa fez eu ganhar. É claro. Seus 40 pontos a mais. 40 pontos não. 120 pontos a mais. 120? Deixa eu ver. 40, 40. É, 120 pontos a mais aí. Não fizeram diferença, não. Bom, mas, Nicholas, ainda está faltando uma outra parte do seu desafio. E você precisa terminar, cumprir essa pequena parte. Está preparado hoje? Estou. Bom, então, primeiramente, nós vamos pra Ilha dos Mamacos, mano. Já estou indo, já. Ó. Estou em cima da água. Estou em cima da água. Respeita a minha história. Toma. Eu nato na água. Então toma. Deu nada. Lógico que não. É porque você acabou de renascer. Seu PVP não está ativado. É fraco. Falou o cara que acabou de perder pra mim. Ah, Patinho. Eu upei muita energia. Upo, muita energia. É. Aí, mano, eu upei meio que equilibrado. Me preparando pro evento de hoje. Mas é o seguinte, Nicolas. Pra começar a nossa jornada. Porque é assim. Como eu falei pra vocês, existe um personagem aqui embaixo. Pra gente derrotar esse personagem, a gente precisa seguir uma sequência de missões. Entendeu? E eu, se eu não me engano. Cara, por que que tá verde aqui? Porque eu já ativei o negócio. Agora eu tô em dúvida, mano. Eu tinha lido que era level 200. Será que precisa ser um pouco mais do que isso? Ah, não. Já ativei um botão aqui, ó. O negócio é o seguinte. Pra abrir ali, a gente tem que ativar vários botões. Entendeu? E todos eles estão espalhados aqui na Ilha do Macaco. Me segue aqui, ó. Me segue aqui. Vem cá. Vem cá. Então a gente vai seguir uma grande sequência. sequência de quests pra conseguir derrotar. Eu tô aqui, Zé, ó. Ó, o primeiro botão, ele tá aqui. Então vem cá e ativa ele. Só encostar nele que você ativa. Ativou? Sevei. O outro vai estar numa dessas gramas. Eu só preciso ver exatamente qual grama é. Mas está em uma dessas gramas aqui. Vem me seguindo que a gente meio que encontra junto, tá ligado? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Tem mais um, ó. Vem cá, Zé. Achei. Você tá jogando coi fechado? É que você entrou no mato e não desapareceu. Aham. Ó, aham, aham, aham. Tá. E agora está faltando mais dois. São cinco. Os outros dois, eles estão ali na outra ilha. É bem simples, bem tranquilo. Esses botões é bem fácil. Um vai estar na árvore. Eu acho que é nessa árvore aqui, ó. Bem aqui, ó. Nessa árvore. Você pega mais um. E o um dos últimos estará nessas pedras. Eu acho que está mais aqui perto do porto. Aqui, ó. Exatamente, aqui. E aqui está um dos últimos. E agora, Nicolas, é tipo assim. Ainda tem uma grande sequência pela frente. O último, eu não sei se está ativado pra você, mas o último é aqui, ó. Bem aqui em cima. Tem um aqui, ó. Só ativar ele. E pronto. Já fizemos a primeira parte do puzzle. Pra saber se funcionou, a gente tem que vir aqui no meio. E aqui embaixo terá uma passagem secreta aberta. Um buraco. Cadê, cadê? Posso entrar? Pera aí, que o baú é meu. E aqui tem um enigma pra gente. Tanks of the Bait é isso. Tá escrito terra de areia. Minha casa é alguma coisa assim. O escuro... Mano, eu lembro que quando está em português está traduzido, tá ligado? Mas o nosso intuito aqui é pegar esta tochinha. Quando pegar esta tochinha, você pode ir para a próxima etapa. Mas, Nicolas, aqui, como eu disse pra vocês, está falando mais ou menos assim, ó. Terras de areia. Minha casa não está. Minha casa não está. Minha casa está. É... No dark and... Mano, eu sou uma negação. Você que deveria traduzir, ô, Nicolas. Você que é um cara estudiante... Eu não. Nenhuma. Mas eu falei que eu estudo. Cara, eu vou colocar aqui, ó. Pra ver, ó. Lands of sand. Vou até traduzir, porque eu sou uma pessoa... É... Eu sei mais ou menos o que está falando, mas eu quero que o Nicolas tente adivinhar pra onde a gente tem que ir. Porque esse enigma aqui fala, ó. Terras... Terras de areia. É a primeira... É a primeira coisa que está escrita. My home... Dois stands. Minha casa está de pé. Tá. Não entendi muito bem, mas ok. No dark and green. Porque, tipo assim, quando você traduz no Google Tradutor, tem diferença. Agora escura e sombria. Isso é tipo um poeminha, Nicolas. Hum, estou percebendo. Você quer saber... O seu não está em português, né? Não. Trazem luz para dentro. Ó, basicamente está escrito ali. Terras... Terras de areia, minha casa está. Agora escura e sombria. Trazem luz para dentro. O que... O que você tira de conclusão? Tipo assim, se você fosse pensar em um lugar pra gente ir aqui, com este... Com este poema. Onde você acha que nós teríamos que ir? Nessa ilha? Que ilha? Na que a gente está. Ou eu posso ir pra fora? Não. Aonde você acha que a gente tem que ir? Vou ler naquilo ali. Algum palpite? É... A... A torre do Egito. Do deserto. É... Tem... Tem... Tipo assim, você está falando abobrinha. Mas... Torre do Egito. Mas é isso aí mesmo. A gente precisa ir no deserto. É... Deixa eu ver exatamente pra onde que está o deserto aqui. Deixa eu ver se eu encontro a pirâmide. Cara, eu não estou vendo a pirâmide. A gente tem que ir para o deserto agora, Nicolas. Só tem que encontrar... Deserto. Acho que fica pra cá, ó. E que foi esse? Solta o canhão. Ah, é do outro lado aqui dessa ilha do meio, ó. Estou indo. É nessa direção aqui, mano. É que eu não consegui ir com o voo direto. Tá com quanto de energia, João? Eu? 1250. Caraca, ainda está com mais do que eu. Estou com 1250 de energia, 1205 de vida. Enfim, Nicolas, chegamos. E você lembra do resto do poema? É... Eu estou em casa. Eu lembro que estou em casa. Terras de areia, minha casa está. Então, quer dizer que estamos no deserto. Agora, escura e sombria. Escura e sombria. É. Então, a gente tem duas casas aqui, certo? Tem essa que está submersa. E essa? E essa daqui. Como eu entro, eu não sei. Como é que eu entro? Mano, basicamente, agora a gente precisa vir aqui com a nossa tochinha e queimar este feno aqui. Só ficar aqui. E agora a gente vai pegar mais uma parte do quebra-cabeça, que no caso é esse copo. Basicamente, está falando... Tem um outro poema, uma outra coisa, mas eu não vou ficar falando não, porque o Nicolas é bem ruim de palpite, que nem vocês estão vendo. Mas, basicamente, ele está falando que a nossa taça, o nosso copo, ele precisa encher na única goteira, um negócio mais ou menos assim. E para chegar nesse lugar, mano, nada mais nada menos que é a Ilha de Gelo. Ali embaixo, onde fica aquele velhinho, lá tem um pedaço de gelo que está derretendo e está caindo uma goteira. Então, a gente vai pegar essa nossa taça de água e nós vamos encher aqui na Ilha do Gelo, na Island of the Ice. Left of the Ice. Isso daí, Nicolinho, isso daí. Bom, venga, venga. Estou aqui, é. Ó, e aqui, se a gente, que nem eu falei para vocês, existe esse gelo que está derretendo e aqui o nosso objetivo é encher de água. Colocar a nossa mãozinha aqui e pronto. Agora, com a nossa taça cheia, tipo assim, eu lembro que quando eu li o poema não tinha muito mais sentido de onde continuar. Mas, eu sei que a gente precisa vir aqui e falar com esse rapaz aqui dentro. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar essa taça para ele beber de água. Então, a gente vai ali, vai clicar em app, vai falar com ele. E vamos falar com ele novamente. E ele vai falar aqui, ó. Muito obrigado. Por favor, fale com o meu filho. Ele recompensará você. Então, a gente precisa falar com o filho deste homem. O filho deste homem, ele fica na ilha dos piratas. Lá dos piratas de Buggy, mano. Então, a gente tem que ir lá para a ilha do Buggy para poder falar com o filho desse filho da mãe. Tipo assim, é meio que uma missão de leve trás, tá? A gente vai ter que ir lá numa outra ilha para cobrar, tipo assim, uma recompensa. Mano, a gente é pirata, tá ligado? A gente rouba recompensa. Mas nós somos do bando do Chapéu de Palha. Então, nós somos piratas do bem. Então, nós vamos aqui pegar recompensas da maneira mais honesta possível. Pois nós somos do bem. Entendeu, Nicolas? Compreendo. Eu já vou... Olha aí que cara safado. Ele vai nos baús, mano. Você também foi. Mas, né? Eu não vou ficar prolongando muito, não. Mas, ó. Se você for ver o nome do cara lá, era Sikman. Alguma coisa assim. E aqui temos o Richman, que é o filho dele. E a gente vai conversar com ele. Ele vai falar... Ah, obrigado por ajudar o meu pai. Mas minha carteira... Mas minha carteira que tinha o meu dinheiro... Mas eu acho que, tipo... Na verdade, ele tá falando minha carteira que tinha... Foi roubada e tinha dinheiro. Se for possível, pegue pra mim de novo. E o que que acontece? Nós vamos lá pegar a carteira dele. A carteira dele está com um bandido, Frínolas. E qual é o bandido seria? Eu não tô gostando, não. Tá muito longa essa história. É, não. E ainda tem mais história. Vem pra cá. Está com... Está... Ah! Oh! Achei uma fruta perdida! Que fruta é essa daqui? Ah, chope. Você quer uma frutinha? Tá, tem a chopeia. Come ela, come ela, come ela. Eu não, ela é ruim. E aqui, ó. Nesta ilha... Esta ilha avante aqui, que eu já errei até o negócio. Mas essa ilha aqui na frente é o lugar onde está o bandido. É onde o nosso carinha foi roubado. Então, qual é a intenção agora? É destruir este pilantrin. Então, ó. Já arrebenta na porrada, Nicolas. Eita, você tem que me virar meu aliado. Não, você acha que você bate em mim? Você não bate, não? Tô, te manda aliado aí. Então, vai chocar, né? E pronto. Conseguiu aí a missão? Consegui. Consegui, consegui. Então, agora, nós vamos voltar lá pra falar com ele de novo. Porque, tipo assim, meio que a gente derrotou. Estamos com a carteira. Então, vamos levar a carteira de volta. Então, vamos lá. Estou indo, estou indo. Parará, parará. E, mano, chegamos aqui. Vamos falar com ele novamente. Ele vai agradecer. Muito obrigado por ter pegado meu dinheiro de volta. E ele me deu uma antiguidade. Me deu este negócio aqui. Você pegou também, Nicolas? Isso. Exatamente. E agora, nós pegamos a nossa última peça do quebra-cabeça. Então, nesse exato momento, a melhor coisa que faremos pra terminar isso é voltar pra Ilha dos Mamacos. E, cara, existe um grande problema. Porque, é... Pra poder fazer toda essa história, pra poder fazer tudo isso daqui, é bom você ter uma fruta de locomoção. Porque se você morrer, mano, você tem que refazer de novo. Mas, ó, agora, Nicolas, se você prestar bem atenção, tá vendo que aqui na parede tem um desenhinho deste amuleto? Tô, tô. Então, a gente vai encostar aqui e a porta vai abrir. E lá no fundo, nós veremos o Shanks. Então, agora, mano, vamos derrotar esse bichar. Ué? Ué. É... Por que a gente não vai conseguir derrotar ele? Tá falando que tá com o EVP desativado. Não, mas isso é pra relar em você. Será que ele bugou? Não sei. Ué, será... Não. Nossa, quer ver que tem que fazer mais alguma coisa e... E eu falei? Ó. Eu tô com... Shanks é um chefe que só pode ser acessado se você estiver no nível 200. Você precisa fazer uma determinada missão para acessar a área dele. De... É isso? Será que ele bugou? Eu acho que foi então, hein? Tô gostando. O que tá bugando? Eu vou colocar o chapéu do Shope. Hã? Pronto. O daqui não é chapéu do Shope? É Shope, né? Que fala. Como? Shope. Shope. Isso aí é Shope. Não. Não. Não é Shope, não. É... Ah, qual o nome? O Shope. O Shope. É o... Não, é o Shope. Nossa, fiquei bravo, mano. Vou ficar flicando aqui, ó. Tá, tá, tá. Cara, por que a gente não consegue bater? Será que bugou? Bom, gente. Já que o servidor é meu, não tem muito o que fazer. Se a gente sair, vai demorar a mó cota. Vamos pro servidor público, Ninho? Vem embora. Deixa eu só salvar a Spawpoint aqui, mano. Pra poder a gente arrenascer aqui, mano. E vamos ter que ir pro servidor público. Porque a gente não tá conseguindo bater no Shanks. Bom, gente. Gente, ele desbugou. Bom, Nicolas, o problema é que agora a gente precisa entrar lá. Então, ó, já entra, já entra, já entra. Ok. E agora já... Pera aí, tem que eu mandar aliado pra você. E, ó, aceita aí e já arrebenta ele no tapa. 3, 2, 1... Quando eu falar já, a gente já joga o xquete dele nele. Vai, 3, 2, 1 e bravo. 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 Ó, ele é forte. Toma cuidado. Toma cuidado. Você vai morrer. Ele é muito forte. Ele é poderoso. Meu burro. Ele viu a vontade de mim? É, eu falei pra você, mano. Você tá mexendo com o Shanks, velho. E eu que não vou brincar com ele. Ele sabe brincar. Nossa. Essa saber dele é muito chata, velho. E acho que ele já fez o dele é léu. O pior é que eu tava usando habilidade ainda quando ele me levou. Calma, fica tranquilo. O problema é se nós dois morrer. Se nós dois morrer, ele reseta. Então, eu tô com o filho ainda. Agora não faz. Relaxa, filho. Pai, aqui tem as habilidades. E o Nicolas vai de beijo de novo? Não, nem venha. É ele que vai dessa vez. Eu fui. Mas... A gente tá com uma ali. Eu não tava nem perto dele. Que tristeza. Cheguei. Toma. Pronto. Nossa... O quê? Ele só desapareceu? Então, não contou como missão, velho. Ué. Mano, eu... Nossa, bugou. Hard, hardizada, mano. Vou até girar uma fruta de tristeza. Ó, veio uma ice. Eita. Eita. Por que isso é ice? Ice é diferenciosa. Só que eu não sei se eu como a... É... É do... É do almirante Alkid. Acho que é assim, Alkid. Cara, eu não sei. Será que eu pego a ice, família? Será que eu como a ice? Bom, estou em dúvida. Mas, gente. Por enquanto, vou continuar com a Light. Depois eu me viro, vejo. Mas, família. É isso. Esse foi mais um videozão. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. A gente derrotou o Shanks. O objetivo era esse. É... Não concluímos a missão. Mas depois a gente derrota eles. Daí eu de menos. É... Eu não sei se a gente já está apto a pegar o haki da... Da... Da observação. Acho que de qualquer jeito. De qualquer forma. A gente, pelo menos, precisa pegar, acho que, level 300. Para poder pegar o haki da observação. Eu não estou com pressa para pegar o haki da observação agora. Mas, pelo menos, a gente derrotou o Shanks. Depois a gente tenta derrotar de novo, como eu falei. Enfim, deve ter tido algum problema. Mas, família. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Tamo junto com força. Até o próximo video. É nóis. Valeu. Tchau. E... FUUU! FUUU!